Olá, meus amiguinhos e amiguinhas! Sejam muito bem-vindos ao canal do Tifo Fulutão! As vaquinhas são animais inteligentes e conseguem reconhecer umas às outras no rebanho. Estudos demonstram que elas possuem melhores amigas e, quando afastadas, ficam mais estressadas. As vaquinhas se alimentam de capim, de feno e de outros vegetais volumosos, que são ricos em energias, proteínas, minerais e vitaminas. O comprimento de uma vaquinha é de 260 centímetros, com altura de 1,38 a 1,84 metros, pesando até 720 quilos. Velocidade máxima de até 40 km hora. Expectativa de vida de 18 a 22 anos, Fufulitos! É isso aí, Fufulitos! Não se esqueça de se inscrever no canal! Um lambejo do Tifo Fulutão! Não se esqueça de marcar o sininho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!